Hoje nós vamos apresentar um vídeo de duplo cano ou a nossa luna mais o cano, dando dois turnos pra ele pra verificar se isso vai vingar um time bem ofensivo também. Vou falar pra vocês que eu tô com uma dificuldade aqui, principalmente contra times controle, né? Que consegue controlar facilmente aí e como vocês podem ver também tá sem defesa, né? É um time totalmente voltado pra ataque e bem vulnerável a contra-ataque, né? Ou seja, eu tenho que eliminar os alvos bem rápido aqui também. E eu vou mostrar aqui os cosmos pra vocês, essa build de todo mundo aqui. E eu peguei algumas lutas do trecho da live que eu fiz na minha primeira live aqui do canal, tá certo? Então, tá uma coisinha assim, vocês vão ver que o layout tá um pouquinho meio estranho, porque eu ainda não estou manjando muito em live. Mas a partir da próxima semana eu já vou começar a fazer lives de segunda a sexta, mas começando depois do feriado, tá? A partir de terça-feira eu já vou começar a fazer live e ainda não sei os horários. Mas eu devo começar aí na primeira semana pelo menos, terça-feira, quarta e quinta à noite. Não sei se vai ter de manhã, beleza? Voltando aqui ao foco do vídeo, vamos apresentar aqui a formação. Então essa aqui é a minha build, tá certo? Vamos dando pausa aí para vocês decorarem aí os status, caso vocês tenham interesse. Nada de mais. Uma estratégia aqui do time é que na rodada 1 e 2 eu fico sem energia praticamente. Na verdade, na rodada 1 eu tenho 1 de energia, na rodada 2 eu não tenho nenhum de energia. E na rodada 3 em diante que vai sobrar aí 1 a 2 de energia. Então na rodada 2 fica bem tenso, assim, a formação, para falar a verdade. E é uma das coisas que eu gostaria aí de ouvir de vocês também, se vocês têm alguma dica para apresentar melhor aí via estratégia, tá certo? Então vamos lá, mostrar aí a gameplay para vocês, da live que eu editei para vocês a parte que eu apresento esse time. Então, bora para a live. Olhando aqui a minha fila, ó, meu cano está até ok, está aqui na fila, mesmo ele sendo um pouquinho lento. Nossa senhora! A gente vê que nessa luta aqui, a estratégia do duplo cano não vai funcionar. Isso não foi bonito, cara. Tem problema lá. Caraca! O dano aqui que eu estou causando também não está bonito. Só marco o Mio aqui. Ok, essa aqui eu tenho a forte impressão que eu vou perecer, mas vida segue. Mas a gente usa esse time de novo e se perder, você está legal. Faz parte. É, se o meu Mio aqui transformar, ficaria show de bola. O negócio é que eu tenho que eliminar o Thanatos quanto antes. Porque o meu cano aqui, ele vai ter mais uma, duas, ele vai ter mais três ataques antes dele perecer. Então, beleza, deixa eu ver aqui, vamos no chum mesmo, aproveitar que ele perdeu aqui a sua proteção. Já perdeu o sincronismo mesmo. É bom que o Thanatos dele está jogando depois do meu cano. E isso é bom porque aí ele perde a proteção do rombado lá do chum, né? Então, vamos lá, dá o ataque aqui. Vamos dar o ataque aqui. Meu borboletão vai jogar. É, o cano, na verdade, ele vai aparecer por causa do Mio dele, né? Poxa, mas esse cara está brincando aí comigo, hein? O Mio tem uma habilidade que no ataque base dele, ele pode encher essa barrinha aqui toda full. Vamos ver se isso vai dar certo agora. Porque aí ele vai ganhar mais uma rodada adicional, né? Aí, encheu um tiquinho, encheu um tiquinho. Aí, encheu, beleza. Gente, o Thanatos sai disso daqui? Eu não lembro, acho que ele sai. Ah, saiu, beleza. Mas não foi o suficiente para eliminar ele. Meu Thanatos vai jogar primeiro, beleza. Ele vai dar o ataque em área dele agora. Poxa, faltou um tiquinho, vai me dar um tantão de vida. Olha só. Opa, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu venci. Será que eu venci? Eu acho que eu venci, viu? Ele só tem um Minus para causar dano ali. Ah, tem a Deus Athena também, né? Mas eu não entendi por que ele guardou energia e não gastou com Minus. Ou Minus ele... Agora eu boiei, não sei se... Ativou o efeito aqui do nosso amigão ou não ativou não quando eu ataquei, não. É o Shun-NM, ele perece. O Thanatos não está com uma boa condição de luta agora também. A pessoa deixou ganhar, então... Tá bom, né? Eu já vi que tem um Shaka, um Kano... Tem um Hypnus... Não sei se isso vai ser bom. O meu Kano... Caramba, velho! Meu Kano está jogando atrás do Daedalus dele. O Daedalus é tão rápido assim? Pô, o Daedalus é rápido, 310 de velocidade. Só faltou ver Fumacenta aqui em cima. Essa luta aqui eu acho que dá pra flopar. Mas aí a gente repete esse time. Já avisei que vai dar merda isso. Ô, o cara está curando muito. Você está de Loureiro, velho? Não está de Desacelerador. Quanto de cura você tem? 2%? Vamos ver um outro time dele. Vamos conhecer o segundo time dele. Tá, beleza. Porra, pelo amor... Saga, maliga, nossa... Jogando com um Kano de Gêmeos, velho. Ah, não, estou com preguiça. Vou desistir essa daqui. Eu estou assistindo falta de um controle aqui. Ah, o controle é esse aqui, ó. Cara, toda hora enfrenta alguém com controle, gente. Que irritante. Eu acho que todas as vezes o Kano não conseguiu dar dois ataques, mas agora ele vai conseguir dar dois ataques pela primeira vez na vida. Caramba, eu estou enfrentando o Kakuiki divino também, né? Aqui, ó, para militarizar o Odisseusa, uma violência ajuda. Então, esse time que eu estou enfrentando aqui, ele está bem nível platina. Eu não estou sentindo emoção nenhuma. Eu não precisaria... Eu nem precisaria ter feito isso, para falar a verdade. Porque só o Tanax marcar o Ikki e já elimina o Ikki. Nossa, aquele terroroso que eu fui conseguir agora. Aí, ó, o Ikki divino é assim, ó. Teve seu segundo turno, pronto. O Tanax deu ataque em área. Olha o tanto que eu causei de dano nele. Misericórdia. Ele está nem despertado, será? Nem está despertado. Nem sei qual é a skill do EDM. Ah, eu já consegui dar dois ataques aqui. Então, se você tem aí... Em... Se você está em hunks mais baixo, aí olha como o duplo cano vai fazer um estrago agora em hunks mais alto. Sei não, viu? Não está bonito isso aqui, não. Ah, eu já eliminei aqui, ó. Cara, deu no contínuo do cara rapidinho. Já não fez muita diferença em marcar o Ikki também, ó. Isso aqui é literalmente pegado aqui, ó. Mas pelo menos deu pra vocês finalmente verem o cano de gêmeos em ação dando duplo turno. Mas eu gostaria de trocar esses três aqui. Está um pouquinho estranho. Como vocês podem ver, na segunda rodada, ninguém joga aqui desses três. O Tannatz é bom, lógico. Estou até pensando no Mist. O Mist eu achei até legal. O controle custou zero. Mas enfim, ficou um time bem... Ofensivo, mas está muito fraco contra o controle. E o finish. Bom, meu... Nossa. Cadê? Tem um tanto de cinco estrelas. É, até que o time dele está bem em seis estrelas. Ele leva os 57, né? Vamos ver onde o meu cano está jogando aqui. Ó, ele está usando o time de duplo cano, né? Mas ele não deve ter o cano. Então veio mil. Ou ele está guardando o cano para o outro time, né? Vamos ver o que eu consigo fazer de estrago aqui. Deixa eu ver como está a saga dele. Está bem upado. Ó, a saga dele está melhor do meu, pra variar. A maioria está... O mil dele está melhor que o meu também. Ó, está... Finalmente eu vi a ostentação aqui. A pena não. A pena. Eu estou melhorzinho. Olha só, meu cano vai jogar primeiro com a luna dele. O que é que vai fazer? Um time de duplo saga sem a luna? Eu acho que não vinha, hein? Caralho, o maluco é brabo. É, agora vamos para o mil. Tipo assim, agora deu para mostrar o time. Agora deu para mostrar esse time. A eficiência dele, a luna, estava cinco estrelas. Caramba, velho. Nossa, como eu estou pegando vaquinho nesse lugar. Mas é o que teve para hoje, né? Então, como vocês puderam ver as minhas dificuldades, assim, quando eu começo a jogar primeiro, foi bem fácil, né? O cano é bem monstruoso quando o time não tem uma june, por exemplo, ou um chum mm. Vinga para caramba esse time. Mas, como vocês viram, né? Teve aí os da june e aí eu fiquei bem suscetível a contra-ataque. Aí é aquela coisa que eu tenho que poderar ainda, igual eu citei no vídeo. Poderia colocar, talvez, um miste aqui. Ou, eu estava utilizando, né? Compartilhar aqui com vocês, a outra estratégia que era isso daqui que eu fazia. O que que acontece? Eu não uso o cano, tá certo? Os dois ataques na primeira rodada. E aí eu uso o shiryu, que aí vai dar a vantagem para o tanatos e para o mil. O que acontece quando eu estava utilizando esse time, quem sabe eu posso fazer futuramente o teste desse time, ou testar em live também, tá certo? É que a Luna e o Kiki, eles perecem muito rápido, tá? Aí a Luna perecendo, o que que acontece? O cano, ele não dá dois ataques, né? Já um pouquinho defensivo, mas eu não utilizo o cano na primeira rodada com dois ataques. Mas aí falta o Afrodite. E o Afrodite já tem aí três meses que eu estou esperando o capacete dele. Mas assim que eu completar o Afrodite, eu vou testar esse time aqui para vocês, né? Fazer alguma jogada aí, trazer um novo vídeo do cano. Não sei se o cano vai estar no título, mas poderei fazer um novo vídeo aí para vocês sobre o cano com dois turnos, beleza? Então eu espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueçam de deixar a moral para o canal, deixando seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Reforço que na gravação desse vídeo ainda o microfone está em trânsito, então a gente está esperando aí o microfone chegar. Faço às vezes algumas alterações aqui no áudio, mas não dá para melhorar muita coisa, né? Está dando ainda muito eco e muito ruído. Mas enfim, eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, pela paciência de aguardar o microfone também. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui!